Nesse vídeo vamos falar sobre somatotipos e como que a nutrição pode auxiliar cada um deles a alcançar os seus objetivos. Vamos começar pelo endomorfo, que ele se caracteriza por uma estrutura corporal mais arredondada, com facilidade de ganhar gordura e dificuldade de perdê-la. Eles possuem os ombros e as cinturas largos, geralmente apresentando uma estrutura mais baixa e encorpada. Quando a gente fala de mesomorfo, são pessoas magras e de estrutura longínia, as pessoas mais altas, com a maior concentração de massa magra e pouco acúmulo de gordura. Apresentam ombros mais largos e uma cintura mais estreita, o que facilita o desenvolvimento de massa muscular. Quando falamos de ectomorfo, esse tipo corporal também apresenta uma estrutura larga e longínia, com uma baixa concentração de massa magra e um baixo percentual de gordura também. Tem uma dificuldade de ganhar peso e uma estrutura ósseo mais estreita, o que lhes dá um visual mais esguio, ou seja, mais magro. Essas características são utilizadas para descrever as tendências corporais naturais das pessoas, que podem influenciar na resposta do treino, dos exercícios físicos e nas necessidades nutricionais. E aí, me responde aqui nos comentários, qual o seu somatotipo? Mas e aí, como que a nutrição pode auxiliar no processo para que cada somatotipo possa alcançar os seus objetivos? Bom, primeiro a gente tem que falar que a nutrição é essencial para ajudar qualquer tipo de somatotipo a alcançar os objetivos, seja ele saúde, desempenho ou até mesmo estética. Cada tipo corporal tem as suas necessidades diferentes de alimentação. E essa alimentação, a nutrição, ela tem que se adaptar a essas particularidades, para que possa ter um resultado altamente eficaz. Ectomorfo. Como os ectomorfos têm uma tendência maior a ganhar gordura com facilidade, o enfoque da nutrição tem que ser no controle da ingestão de calorias. Isso é fundamental, manter uma dieta mais equilibrada, com baixo teor de carboidratos refinados e uma boa proporção de proteínas e fibras, porque isso vai auxiliar no controle do peso e vai promover a saciedade para esses indivíduos. Quando a gente fala de consumo adequado de proteínas, isso vai ajudar na manutenção da massa magra. Isso é essencial para evitar que essa perca de peso seja apenas de gordura e não de massa muscular durante esse processo de emagrecimento. A gente tem que estruturar essas refeições, reduzir o índice glicêmico e fazer com que as pequenas refeições ao longo do dia, elas possam auxiliar no controle dessa insulina e assim melhorar o metabolismo dos carboidratos, reduzindo o acúmulo de gordura corporal nesses indivíduos. Quando a gente fala de mesomorfo, os mesomorfos respondem bem a uma dieta equilibrada em macronutrientes, como proteínas, carboidratos e lipídios, pois eles têm uma boa predisposição para ganhar massa muscular e manter baixo os níveis de gordura, como também podem ganhar músculos facilmente. Uma recomendação é a boa ingestão de proteínas de qualidade, como carne magras, como carnes magras, ovos, leguminosas, para não comprometer o desenvolvimento e a manutenção da massa muscular. Os carboidratos complexos podem ser incorporados estrategicamente ao redor dos treinos para otimizar a energia e a recuperação muscular. Quando a gente fala de ectomorfo, o ectomorfo são aqueles indivíduos que geralmente têm mais dificuldade para ganhar peso. Eles podem se beneficiar de uma dieta hipercalórica rica em proteínas e carboidratos para sustentar o ganho de peso e massa magra. As refeições frequentes podem ser combinadas entre carboidratos complexos, proteínas, e essas recomendações é para manter um fornecimento constante de energia para que esse indivíduo possa ter energia e nutrientes para treinar de maneira adequada. Os suplementos como shakes, os hipercalóricos, podem ser úteis para atingir as necessidades calóricas diárias e assim facilitar o ganho de massa muscular, principalmente após os treinos. Em todos os casos, o acompanhamento de um nutricionista é fundamental e é importante para ajustar essas dietas conforme o progresso, que potencializa os resultados e favorece o bem-estar de cada indivíduo. Esperado, bora.